Jesus vence a alienação. Foram à cidade de Caparnaum e, no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. E, nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau que começou a gritar. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou o espírito mau. Cale-se e saia dele. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a redondeza da Galileia. Jesus vence a alienação. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Agora ouço o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral da editora Paulos. Marcos 1, 21, 28. A ação demoníaca escraviza e alinha no homem, impedindo-o de pensar e de agir por si mesmo. Por exemplo, ideologias, propagandas, estruturas, sistemas, etc. Outros pensam e agem através dele. O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar à consciência e à liberdade. Só assim um homem pode segui-lo. Marcos não diz qual era o ensinamento de Jesus. Contudo, mencionando-o junto com a ação de cura, ele sugere que o ensinamento com autoridade repousa numa prática concreta de libertação. Com sua ação, Jesus interpreta as escrituras de modo superior a toda a cultura dos doutores da lei. Você gostou deste vídeo? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal, já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.